O quadro Política em Debate traz agora o resultado da pesquisa eleitoral para o governo e o Senado em Goiás. Foram entrevistados 1.500 eleitores entre ontem e anteontem. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi encomendada pela Record TV ao Instituto Real Time Big Data. Na pesquisa espontânea para o cargo de governador de Goiás, quando não são apresentados os nomes e o eleitor diz em quem pretende votar, o atual governador Ronaldo Caiado, do União Brasil, foi lembrado por 29% dos entrevistados. Gustavo Mendanha, do Patriota, 10%. Major Vitor Hugo, do PL, 5%. Marconi Perillo, do PSDB, 1%. Outros candidatos, 3%. Brancos e nulos são 13%. Não sabem ou não responderam, somam 39%. Na pesquisa estimulada, quando são apresentados os nomes e os eleitores dizem em quem pretendem votar, Ronaldo Caiado, do União Brasil, tinha 38% em junho e agora soma 45%. Gustavo Mendanha, do Patriota, aparecia com 22% e agora soma 21%. Major Vitor Hugo, do PL, manteve os mesmos 10% nas duas pesquisas. Volmir Amado, do PT, tinha 9% há dois meses e caiu para 5%. Cíntia Dias, do PSOL, subiu de 1% para 2%. Edgar Diniz, do Novo, não pontuou em junho e agora aparece com 1%. Professora Elga, do PCB, tinha 1% e agora não pontuou. Vinícius Paixão, do PCO e professor Pantaleão, da UP, não se declararam pré-candidatos ao governo em junho e agora não pontuaram. Brancos e nulos caíram para 7%. Não sabem ou não responderam, passaram de 10% para 9% neste mês. O Real Time Big Data testou dois cenários para um suposto segundo turno nas eleições ao governo. No primeiro cenário, o atual governador Ronaldo Caiado, do União Brasil, leva vantagem com 58% das intenções de voto. Gustavo Mendanha, do Patriota, soma 30%. Brancos e nulos são 6%. Não sabem ou não responderam, também são 6%. No segundo cenário, Ronaldo Caiado, do União Brasil, aparece com 61% contra 19% de Major Vitor Hugo, do PL. Brancos e nulos são 11%. Não sabem ou não responderam, são 9%. Agora vamos à rejeição dos candidatos ao governo. Lembrando que os entrevistados podem escolher mais de um candidato em quem não votariam em hipótese alguma. Ronaldo Caiado, do União Brasil, foi citado por 31% dos eleitores. Major Vitor Hugo, do PL, 29%. Volmir Amado, do PT, 28%. Gustavo Mendanha, do Patriota, 25%. Cíntia Dias, do PSOL, 21%. Professora Helga, do PCB, 19%. Edgar Diniz, do Novo, 15%. Professor Pantaleão, da UP, 14%. E Vinícius Paixão, do PCO, 13%. Agora vamos ao desempenho dos candidatos ao Senado. Na pesquisa estimulada, Marconi Perillo, do PSDB, aparece em primeiro, com 27% das intenções de voto. Delegado Valdir, do União Brasil, tem 15%. João Campos, do Republicanos, 8%. Alexandre Baldi, do Progressistas, e Wilder Moraes, do PL, tem 7%. Vilma Rocha, do PSD, 6%. Manu Jacobi, do PSOL, e Denise Carvalho, do PCdoB, somam 2% cada. Leonardo Riso, do Novo, tem 1%. Antônio Paixão, do PCO, não pontuou. Brancos e Nulos, são 13%. Não Sabem ou Não Responderam, são 12%. Real Time Big Data, avaliou a aprovação do atual governador Ronaldo Caiado. 58% dos entrevistados aprovam. 36% desaprovam. Não Sabem ou Não Responderam, são 6%. Quanto à avaliação do governo Ronaldo Caiado, 47% dos entrevistados disseram ótimo ou bom. 21% regular. 29% ruim ou péssimo. 3% não Sabem ou Não Responderam. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral, sob o número GO08106-2022. Magno. Então, está aqui no estúdio para comentar o resultado da pesquisa, o editor de política, Marcos Aurélio Silva. Obrigado mais uma vez aqui com a gente. Vamos começar pelo Senado, porque o Senado teve uma mudança muito relevante, que foi a opção que o ex-governador Marconi Perillo fez de não concorrer ao Palácio das Esmeraldas e fez a opção pelo Senado, mexeu com a eleição para governador e mexeu mais ainda para senador, que ele está liderando com muita folga, há 38 dias da eleição. Exatamente. A gente vê que, na verdade, o Marconi é quem realmente mexeu com a eleição, com a campanha. Ele, quando estava supostamente colocado como governador, candidato ao governo, ele estava levando para um segundo turno. A partir do momento que ele se definiu ao Senado, você percebe que ele está liderando com uma folga grande, 27%, se você for usar o cálculo da margem de erro, que é de 3%, ele está o dobro do segundo lugar. Pode acontecer alguma coisa para o delegado Valdir ou o João Campos encostar no Marconi Perillo, numa eleição, uma corrida tão curtinha agora, até 2 de outubro? Pouco provável. A gente está já em plena campanha, já vamos começar o tempo de TV e rádio. Eu percebo que esses votos do Marconi já são cristalizados, eles já vinham. Toda vez que a gente colocava ele na pesquisa, ele estava nessa faixa de 25, 23, agora, se confirmando, ele está a 27. Quando você, como mostrou no VT, se pergunta e o eleitor responde espontaneamente em qual nome ele vai para o governo, o Marconi já não aparece mais lá e está só apenas com 1%, ou seja, o eleitor já entendeu que ele é candidato ao Senado muito rapidamente, isso é uma estratégia muito importante que foi utilizada pelo Marconi, ele fez com que o eleitor entendesse que ele está ao Senado e aí isso dá essa vantagem para ele. Pode acontecer? Pode, é provável, mas o curto prazo não dá tanta brecha para que possa ocorrer algo que mude esse cenário. A gente percebe que sim, Fernando. E a estratégia das candidaturas isoladas ali, o grupo do Ronaldo Caiado, a gente pode fazer alguma leitura disso? A gente já pode fazer sim, a gente já percebe que não tem funcionado até aqui, né? Se você observar, o Marconi está liderando, um dos candidatos isolados, o delegado Baldi, está com apenas 15% em segundo lugar. Se você pegar o outro isolado, o Alexandre Baldi, em quarto lugar. Está aqui embaixo. Isso, com 7%. E o outro que não está aparecendo aqui para a gente, que seria o Vilmar Rocha, ele aparece em quinto ou sexto lugar. Sexto lugar. Sexto lugar. Então, não funcionou. Quer dizer, tem um em segundo, um em quarto, outro em sexto. Não foi uma boa escolha essa candidatura isolada. Exatamente. Nesse cenário não pareceu ser uma boa estratégia. A gente tem que ainda apontar que o Marconi Perilo está candidato ao Senado sem ter um palanque majoritário. Ele não está com nenhum governador, nenhum vice-governador. Não tem isso. Ele está ali sozinho e está levando essa eleição aí, no cenário que a gente tem hoje, para o Senado. Agora, tem pelo menos duas candidaturas aqui, do delegado Baldi e do João Campos, ambos deputados federais atualmente. Se eles se candidatassem à reeleição, seria uma barbada, seriam reeleitos até com uma certa facilidade. Deram um pulo para o Senado e erraram o pulo, pelo jeito. É. A gente percebe que eles não conseguiram avançar da forma que acreditavam e entraram numa disputa, que tem um preferido aí, que até então ainda estava como incógnita, que é o Marconi Perilo. Mas é o seguinte, essa disputa com o Senado tem uma importância. Ao se vencer, você tem um mandato de oito anos. Você escolhe dois suplentes que te ajudam bastante nessas composições, inclusive para... Com dinheiro. Com dinheiro, inclusive, para financiamento de campanha. E outra coisa, a gente tem um histórico também, de quem está no Senado, acaba tendo daqui a, por exemplo, dois anos, pode concorrer à prefeitura de uma capital sem perder o mandato de Senado. Daqui a quatro anos, concorrer ao governo sem perder o mandato lá do Senado. Ou seja, dá essa brecha. E a gente tem um histórico em Goiás de que senadores que se tornaram governadores, né? O próprio Marconi Perilo, Ronaldo Caiado e de Sezende também. Marcos, quem diria, hein? Quando a gente analisa esse cenário aí, a gente compara com a última candidatura de Marconi Perilo, que ele ficou ali em quarto lugar, né? Quinto. Quinto lugar? Quinto lugar. Exatamente. E agora essa volta, com esse índice de aprovação? Então, essa é uma leitura interessante, Fernanda, porque ele passou, desde que ele se colocou como candidato, ele, até aquelas pequenas aparições dele nas propagandas de TV do partido, era para esclarecer que os processos contra ele haviam sido arquivados, que ele não devia nada mais para a justiça, ou seja, se dizendo ficha limpa. E me parece com esse resultado que a gente está mostrando hoje aqui com essa pesquisa, que deu certo. Ele alcançou ali os seus 27%, ele conseguiu transferir para o eleitor essa imagem de um candidato que ficha limpa, né? Como ele tem demonstrado desde o começo do ano, quando foi decidido a seu favor alguns processos que ele tinha pendente aqui. Que foi o que pesou contra ele em 2018, né? Em 2018 ele foi preso praticamente na semana da eleição, né? Exatamente. É uma paulada muito grande, um negócio muito pesado, né? Exatamente. Desses aqui, ninguém vai alcançar ele mais, ou vai? Ele também é o mais conhecido desses todos, né? Não, eu acho que ele, existem outros bem conhecidos, a gente tem Alexandre Baldi, que foi deputado... Mas não tanto quanto Marconi, né? É, porque ele teve quatro mandatos como governador, né? Então, isso permite para ele comparações. Agora, eu percebo que está estacionado, você pega o João Campos, está estacionado nessa faixa de 8%. Alexandre Baldi teve uma crescida, mas também não conseguiu avançar muito com o começo da campanha. O Hilder, a mesma coisa, a gente até pensava que ele poderia avançar, se confirmando o apoio do presidente Bolsonaro à candidatura dele. Mas eles não estão conseguindo alcançar. O delegado Baldi, ele teve uma queda, né? Na verdade, ele chegou a ter 19% num dos levantamentos do Big Data e agora caiu para 15%. A não escolha de Ronaldo Caiado também, talvez, não tenha sido uma boa saída, porque pulverizou muito ali os votos, né? Essa é uma leitura que a gente já começa a fazer a partir de agora, né? Começa a campanha, existiu uma indefinição até então de quem seriam esses candidatos isolados. O governador preferiu não montar uma chapa fechada com o senador e agora a gente está vislumbrando aqui nesse cenário que realmente ele não pareceu acertado, porque não se uniu em torno de apenas um nome, até para não causar um problema para a composição, para a aliança, para a reeleição do governador. Ele fez essa leitura que seria interessante, mas hoje a gente percebe que não conseguiu avançar em nenhuma das candidaturas que ele tem apoiado ou que apoiam ele. Talvez isso funcione muito bem para ele. Esses três candidatos que ele tem aí ao Senado estão trabalhando pedindo voto para ele. Agora, ele não pode fazer o mesmo com esses três porque são três e ele não pode escolher um até porque não fechou uma chapa com ele. Na verdade, ele escolheu três. Você acha que ele está perdendo sono por causa disso? Não vou eleger o meu senador? Eu acho que ele está mais preocupado ali em se eleger, em se reeleger. Eu acho que, não sei se isso tiraria o sono dele nesse momento. Agora, sobre a disputa ao governo do Estado. A pesquisa para o governo traz um cenário bem interessante ali para o Ronaldo Caiado, Marcos. A gente conversava agora há pouco se ele está preocupado se vai eleger um senador ou não, mas eu acho que ele está bem tranquilo, porque, inclusive, pode levar a eleição no primeiro turno, não é? É, o que apontam essa pesquisa, os números dessa pesquisa é isso, né? Ele foi o único candidato que conseguiu, único não, perdão, ele e o Valmir conseguiu ter uma variação aí da pesquisa de junho para cá, fora da margem de erro. Ele saiu de 38 para 45. É um avanço grande e é aquilo que a gente falou no último bloco, Fernanda. É um efeito daquela saída do Marconi, um dos efeitos, né? A saída do Marconi dessa corrida aqui para o governo. Por exemplo, aqueles votos que a gente imaginava, até na última presença que eu tive aqui, a gente ficou pensando para onde iria, me parece que boa parte acabou migrando mesmo para o Ronaldo Caiado, porque ele teve esse avanço aí significativo, tirando ele, apenas o Valmir teve alguma mudança aí que realmente mexe com o cenário, que ele caiu. É um negócio tão improvável da gente pensar, mas, por exemplo, a saída do Marconi beneficiou tanto ele próprio ali na corrida ao Senado quanto o Ronaldo Caiado. Já pensou a gente pensar num bem bolado ali, num combinado entre os dois? Ó, fica de cá que eu vou por aqui e dá tudo certo para todo mundo. Bem, na verdade, Fernanda, você não está falando de algo que... Improvável, tão impossível, né? É, que está fora do cenário, na verdade existe isso. Alguns apoiadores, prefeitos, ex-prefeitos, apoiadores com peso eleitoral, já estão com esse discurso aí, que é o chamado Roma, né? Ronaldo e Marconi. Eles estão, inclusive, pensando, planejando montar um comitê em Goiânia para trabalhar esses dois, apoiando o governador à reeleição e Marconi ao Senado. Então, assim, existe esse atrelamento com os dois, porque eles são lideranças no Estado, eles tiveram o governo aqui do Marconi, quatro governos, existe uma base eleitoral dele muito forte. O Ronaldo Caiado está no governo, ele tem a máquina, ele tem uma boa avaliação e ele trouxe para si muitas alianças que também não querem, até, inclusive, de partidos como o PSDB. Prefeitos do PSDB chegaram a manifestar apoio para o Caiado. E agora, tudo bem, vamos com o Caiado para o governador e com o Marconi para o Senado. O que aconteceu que o eleitor do Marconi Perillo foi para o Caiado e não para o Gustavo Mendanha, que também tem perfis parecidos? O Gustavo Mendanha, em vez de crescer, até reduziu, está dentro da mar de erro, mas em números absolutos reduziu. Olha, o Mendanha é um caso que a gente tem que avaliar de uma forma bem cuidadosa. A gente ainda está no começo da eleição e a gente não sabe, da campanha, não sabe onde a gente vai, assim. Mas ele não conseguiu ainda se mostrar conhecido no estado, aquilo que a gente tem falado aqui, batido na tecla. O principal desafio hoje, o principal opositor do Mendanha é ele próprio, é fazer com que o nome dele seja conhecido. Marcos, você acha que o Mendanha errou ali na arrancada, na largada, patinou demais? Ele tem patinado, ele tem desidratado, perdido apoios importantes. Eu acho que ele faltou um pouco mais de traquejo político para se organizar do ponto de vista de trazer partidos fortes para a sua aliança. Faltou isso, ele está com o Republicanos, que é um partido forte, mas faltou mais substância para ele, para ele como candidato ao governo, conseguir subir e furar essa bolha de aparecida, que a gente tem falado disso. E ser conhecido em outros lugares, botar os projetos dele. Agora, com o começo da campanha, ele tem essa chance de mostrar os projetos. Vamos ver como é que ele vai ser. Mas ele tem se desidratado e mostrado estacionado nessa faixa aí de 20%. Eu queria que você explicasse didaticamente como é que é essa conta aqui. O Ronaldo Caiado, do União Brasil, ele tem 45% das intenções de voto lá na pesquisa estimulada, né? Mas nos votos válidos, são 54% que ele levaria a eleição no primeiro turno, né? Como é que é essa conta? O que é aquela intenção lá de trás e esse 54% aqui? Esse aqui é importante. Esse aqui deve ser, inclusive, comemorado pelo governador, pela equipe de campanha dele. Porque isso aqui funciona da seguinte forma. Os votos válidos é quando você exclui nulos e na pesquisa aqueles que estão indecisos. Excluindo isso. Como é que exclui? Numa pesquisa de intenção de voto, como é que se exclui isso? Porque na eleição de verdade, o sujeito votou errado, o voto não é válido. Mas numa pesquisa, como é que é um voto inválido? Se tirou, está muito simples aqui. Se você somar todos os outros adversários de Marconi Perilli, eles não chegam a 50%. Então, isso já dá para ele a vantagem da maioria dos votos. Concorda? Ele tem 54% enquanto os outros candidatos chegam a 36%. Somando todos os outros candidatos, ele seria 36%. Isso dá mais da metade do voto para Ronaldo Caiado. Inclusive, fora da margem de erro. Se você colocando 3% abaixo aqui, ele ficaria com 51%. Para ser eleito, é 50% mais um voto. Marcos, Goiás é um colégio eleitoral importante do Jair Bolsonaro e o candidato dele não avança aqui, né? Então, até esse momento ele não tem conseguido avançar. Isso é um fator que pode ter alguma mexida a partir de amanhã, Fernando. A partir de amanhã vai começar a ter a... A campanha eleitoral na TV, né? Exatamente. E aí, a gente já sabe que peças publicitárias foram gravadas junto, né? Major Vitor Hugo e o presidente Bolsonaro. Assim como também o presidente Lula gravou junto com o seu candidato, Volmir Amado. Essa ligação dos candidatos pode ser positiva ou negativa. Vai depender muito aí de como o eleitor vai entender isso. Porque, por exemplo, Volmir Amado, que está aqui e aparece com 6% dos votos válidos, ele é um nome pouco conhecido e não deveria ter tanta rejeição ao seu nome. Então, a rejeição não é a ele, é aquilo que a gente chama de antipetido. Ao Partido dos Trabalhadores. É. E o mesmo pode ocorrer também com o Major Vitor Hugo. Isso, o Major Vitor Hugo enfrenta outra questão. Há um alinhamento dessa direita com a política que o Ronaldo Caiado faz. Ronaldo Caiado faz uma política que é, ele representa uma direita raiz também. Ele não é extrema direito, mas ele é direito. Então, quem está alinhado a isso acaba escolhendo o Ronaldo Caiado. Outro fator que vale citar aqui para esse resultado do Caiado, que é um fator político que aconteceu nos últimos dias e já se representa nessa pesquisa, ele está surfando um pouco naquilo que o presidente fez, que foi obrigar a baixar o ICMS. Na gasolina. Exatamente. A gente tem uma, ele existia uma crítica muito forte a ele por conta do preço da gasolina e aí caiu, ele, isso ajudou ele nesse resultado também, o Ronaldo Caiado, a atingir esse índice aí de aprovação e de intenção de votos. Deixa eu falar rapidamente aqui, amanhã começa a campanha eleitoral no horário gratuito da televisão e do rádio. Ele pode mudar alguma coisa? Lembrando que o Caiado, que já está na frente, tem mais tempo também no rádio e na TV. Exatamente isso. Vai ter chance de mudar pouca coisa porque ele já tem o dobro de tempo dos seus adversários. No possível segundo turno, ainda assim o governador fica com a reeleição, garante ali a intenção de votos alta. A distância é maior ainda. Enfrentando o segundo lugar na pesquisa, seu principal adversário, ele tem quase o dobro da intenção de votos. E o que acontece aí? São poucos indecisos e aí isso força o Gustavo Mendanha a vir para cima, tentar tirar voto de quem? Não existe mais aquele indeciso aqui nessa situação, ele tem que tirar voto do Ronaldo Caiado para conseguir. E aí é onde ele está tendo um entrave forte, talvez ele não consiga superar esse índice. O fato de serem muito parecidos, serem todos de extrema direita, como é o caso do major Vitor Hugo, ou de direita, como é o caso do Ronaldo Caiado, eles serem muito parecidos e aí fica muito mais difícil de virar? Fica mais difícil e a gente tem que colocar nessa conta aí que o Ronaldo Caiado tem o governo, ele tem a máquina, ele tem uma gestão para mostrar e falar. Diferente dos demais. Só para reforçar, no eventual segundo turno entre o Ronaldo Caiado e o major Vitor Hugo, a distância, a surra seria maior ainda. Vamos ver a rejeição? Tem uma curiosidade também que eu quero que você esclareça aqui. Olha, os que estão na frente na pesquisa eleitoral também são os mais rejeitados. Por que, hein? São os nomes mais conhecidos, né? Acaba tendo essa mesma percepção dos candidatos. Lembrando que quando você pergunta nessas pesquisas, se pergunta quem você rejeita, ele pode escolher mais de um. Então, por isso que o percentual é tão alto, às vezes dá mais 100%, porque ele escolhe mais de um candidato. E aí você pega quem tem o governo a ser avaliado, tem aí um número maior de rejeição. E aí a gente tem que avaliar também o Gustavo Mendanha, que é o menos conhecido, está ali com 25% de rejeição. É, mas a gente percebe também que a rejeição é muito grande para todo mundo, né? É. É uma certa rejeição ao político, de modo geral. Existe essa questão da política do eleitor rejeitar a política como um todo. Marcos, muito obrigado mais uma vez aqui. Mês que vem estamos aqui de volta. Obrigado e boa noite para todos. Obrigado e boa noite.